Olá, tudo bem? Hoje eu vim te contar um pouco mais sobre a funcionalidade Minhas Vendas no aplicativo do Tom. Ao entrar no aplicativo, selecione a opção Minhas Vendas. Nela você vai encontrar duas opções. No resumo, você vai ver o consolidado de valores a receber, taxas pagas, vendas realizadas, bruto e líquido. Já na listagem, você vai ver as transações. E ao selecionar uma, você pode ver os detalhes dela. Você pode também filtrar a listagem com os seguintes campos. Período de venda, tipo de pagamento e bandeira. Além de poder também ordenar as transações pela data, mais novas ou mais antigas no topo. Ficou com alguma dúvida? É só deixar aqui nos comentários que nós vamos te ajudar.